O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a rescisão unilateral de contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida de notificação do segurado. O caso que chegou ao STJ começou em ação ajuizada por uma beneficiária para receber a indenização de um seguro de vida contratado 18 anos antes pelo marido, após a seguradora ter cancelado o contrato por falta de pagamento por 18 meses sem notificar a consumidora. O pedido foi aceito em primeira e segunda instâncias. A seguradora recorreu então ao STJ argumentando que não seria possível restabelecer o contrato e o pagamento do capital segurado por causa do longo período decorrido entre o inadimplemento em agosto de 2013 e a data da morte do segurado em março de 2015. O relator do recurso ministro Marco Aurélio Belize explicou que apesar do Código Civil prever que não terá direito à indenização o segurado que estiver em atraso com o pagamento, se o sinistro ocorrer antes da quitação, nos contratos de seguro deve ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa diante das peculiaridades do caso. O ministro acrescentou que a jurisprudência do tribunal é pacífica em entender que o atraso no pagamento não acarreta por si só a sua extinção automática, uma vez que é imprescindível a prévia notificação do segurado para configurar a dívida. Levando em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão do débito, o ministro entendeu que não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência. A terceira turma acompanhou o relator e negou o recurso da seguradora.